Salve galera, pavão drones na área, olha o que eu tenho aqui em minhas mãos, é ele, o novo pequeno notável DJI Mini 3 Pro. Primeiro detalhe que eu quero contar para vocês, olha o tamanho dessa caixinha, cabe na palma da mão, tanto em cima como embaixo, como do lado, aqui ó, a lateral ainda é menor ainda, muito pequena a caixinha e o drone com certeza também é bem pequenininho, né? Alguns detalhes antes da gente fazer um box, né? Pavão, onde é que você adquiriu esse mini drone que veio tão rapidinho? Vamos lá, comprei na quarta-feira, chegou na sexta-feira aqui para mim. Infelizmente a gente não vive de YouTube, a gente tem que trabalhar, né? Eu tenho meu trabalho, estava indo na excursão com meu trabalho na sexta e no sábado, o dronezinho chegou e eu não tinha visto ele. Hoje, domingão, estou podendo aqui fazer esse unboxing e brevemente vamos fazer todos os testes possíveis com esta maquininha. Pavão, com quem você adquiriu? Comprei lá com o Will Drones, lá de São Paulo, melhor preço do Brasil. Já vou deixar aqui o contato dele, tá galera? Will Drones, lá de São Paulo, caro honesto, trabalhador, revende aí drones da DJI e chegou aqui para mim, ó, bem rapidinho. Mandou para o Sedex, dois dias, veio lá de São Paulo, chegou aqui no Pavão, né? Que Pavão é interior, por isso que demorou dois dias. Lugares maiores, chega aí até com um dia útil, né? Se você quer comprar aqui no Brasil, não quer importar, vou deixar o contato do Will aqui embaixo. Agora, Pavão, eu quero importar esse drone, lá da Banggood, lá da Express, aonde tiver, já vou deixar o link aqui embaixo para você comprar também. Pavão é FCC ou CE? Não sei se vai dar para vocês verem aqui, tem a certificação CE e a certificação FCC. Depois a gente vai procurar aqui no drone e no controle para vocês verem. Então, aonde ele for ativado, no caso aqui no Brasil, vai automaticamente puxar ali a certificação FCC, vai mais longe. Vamos deixar de enrolação. Acabei tirando aqui o plásticozinho já, tá bom? Ele está aqui, vou mostrar para vocês, ó, porque eu comecei a gravar um box, tá? E não estava gravando, apenas falei aqui sozinho uns três minutos. Mas não cheguei aqui a romper o lacre, lacradinho, deixa eu romper o lacre aqui. Beleza. Vamos abrir agora junto comigo? Vamos lá, hein? Olha aí, ó. Eita, nós, hein, galerinha? Eu adquiri aqui a versão com o modelo do controle lá com aquela telazinha. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, aqui tem um QR Code aqui para você abaixar o aplicativo. Você pode adquirir somente o drone, tá? Caso você tenha um controle aí do Mini 2, DJI Air 2S, Mavic Air 2, Mavic Pro 3, tá bom? Aquele controle vai servir aqui no nosso Mini 3 Pro. Mas, se você quer adquirir com um controle normal, aquele que não tem tela, o seu celular precisa baixar o aplicativo DJI Fly. É a primeira informação. Pavão, aonde eu encontro este aplicativo? Você não tem a caixinha para saber, né? Para saber se o seu celular é compatível. Porque tem muitos aparelhos que não são compatíveis com este aplicativo DJI Fly. Então, você vai lá no site da DJI, DJI.com, aba Downloads e abaixa o aplicativo DJI Fly, tá bom? Instala ele. Instalou, o seu aparelho é compatível. Nem chegou a instalar? Então, aí você tem que ver. O que você vai fazer? Vai comprar um novo celular? Vai trocar de aparelho? Ou já adquire logo aqui com um controlezinho aqui com aquela tela maravilhosa que não tem necessidade de usar o celular? Primeira informação dada. Vamos lá, né? Olha aí o nosso Mini Drone. Acabei tirando aqui, ó. Tá no plásticozinho ainda. Vamos abrir daqui a pouquinho. Vamos deixar ele aqui do lado. Vamos ver o que vem mais. Aqui vem o suportezinho, né? Olha aqui, galera. O controlão aqui vem aqui de baixo. Eu nunca tive um controle assim, um smart controle, né? Esse com essa telinha bacana aqui. Vai ser a primeira experiência comigo, certo? O pessoal tá falando que ele é inferior ao controle da DJI mesmo. Aquele controle bacana lá da DJI, né? Mas, pra mim, que nunca tive nenhum contato, acredito que vai ser um ótimo controle. Então, vamos dar minhas opiniões. E aqui, alguns acessórios. Dentro da caixa, mais nada. Ó, gel de silica. Vamos guardar a caixinha aqui? Eu gosto de muito bem detalhado. Pra mostrar tudo pra vocês aqui, nos mínimos detalhes. Pra você que quer importar, pra você que quer comprar. Ver se vai valer a pena ou não. Vamos ver, né? O que que vem aqui dentro? Tem bastante coisa. Mas, papel, a DJI manda bastante. Detalhando aqui pra vocês, ó. Duas hélices reservas, tá? Com seus parafusinhos. Já vem hélices instaladas. Então, você tem duas hélices reservas. Você vai ter aqui uma chavinha, tá? Pra você trocar as hélices do drone. E um cabinho aqui, tipo C. Tipo C pra tipo C. Com certeza, pra você carregar a bateria do controle. Tanto esse, que é o DJI RC, como o controle normal. Deve vir o mesmo kit. E a bateria do drone. Esse modelo aqui, é apenas com uma bateria. Nós vamos ter aí, ó. O modelo, somente o drone, com esses acessórios. Vamos ter o modelo do drone, mais aquele controle normal da DJI, que eu não tenho aqui. Com uma bateria. Vamos ter o drone com uma bateria, mais o controle DJI RC. E os combos, né? Que é com mais baterias. E aquela versão com aquela bateria de 47 minutos. Ainda não tenho ela, certo? Vou tentar trazê-la o mais breve possível aqui. Pra gente testar, ver se ela é boa mesmo. Se compensa comprar com aquela bateria que promete ali seus 47 minutos. Vamos abrir? Estão conhecendo aqui já. Fora isso. Tem aqui esses monte de papeizinhos aqui, ó. Pra você ler. É importante ler, pra ver todas as informações. Vamos começar pelo controle aqui. Tudo muito bem embaladinho, né? Vem lá da DJI, né? O Will manda pra nós aí. Muito lacradinho, tá? Então não tem diferença nenhuma. Vamos lá. Olha o acabamento, meus amigos. Muito top, né? Uma pegada muito boa, tá? Os dois sticks. Os dois sticks ficam aqui atrás. Aqui, ó. Você tira. Tá bom? Vamos tirar um aqui. E vamos colocar. Ó. Enrosca. Com certeza aqui me parecem uns sticks muito bons. Tá bom? Vai ter uma boa dirigibilidade. Controle. Aqui, ó. Botões. Liga e desliga. Modo cine. Normal. Sport. Return to home. Pausing. Aqui pra tirar foto. Aqui pra gravar vídeo. Aqui dois tilt aqui. Com certeza um pra você aí mexer o gimbal, né? E o outro pra você dar um zoom. E dois botõezinhos configuráveis. E essa super tela aqui que vamos conhecer aí nos próximos vídeos. Bem detalhada. Bem detalhadazinha, né? Vamos deixar aqui do lado? Vamos agora pro mais importante. O mais esperado. Vamos falar sobre o drone, né? Que é o aqui, o DJI Mini 3 Pro. Vamos falar todas as especificações dele. O que que tem de novo. O que que tem de diferente do Mini 2. Se vale a pena comprar ou não. Vamos lá. Primeira mão com vocês, hein? Eu queria ver ele primeiro. Mas vou deixar na mão de vocês aqui, ó. Pra vocês, juntamente comigo, analisar. Aparentemente, ele parece bem maior que o Mini 2. E os drones minis, em geral, né? Ele parece assim mais encorpado. Mas é leve. Tal qual o Mini 2, o Evunano, o Zino Mini Pro. Mas ele é bem assim, grandão. Parece assim. Ele fica ali entre o Mini 2 e o Mavic Air 2. Em questão de tamanho. Olha aí o tamanzão dele. Mas bem levinho. Material muito bem encaixado. Muito bem resistente. Vamos para os detalhes agora deste drone. Primeiramente, vamos tirar aqui o protetor de gimbal, né? Vamos desplugar aqui embaixo. E tirar ele. Vamos lá. Pra que que veio esse drone? Com certeza ele veio pra substituir aí, ou ser uma opção entre o Mini 2 e o DJI Air 2S. Que hoje nós teríamos aí o Mavic Air 2. Mas será que vai valer a pena ele no lugar do Mavic Air 2? Aí, cabe você decidir. Diferenças do Mavic Air 2 para aqui o Mini 3 Pro. Vantagens aqui do Mini 3 Pro. Câmera. Um sensor maior. Vale trazer uma imagem de maior qualidade. Um bitrate maior. E a câmera. Olha. Quase 180 graus, né? Quanto pra cima pro céu, quanto pra baixo. Fora que ela faz o modo retrato. Tá bom? Isso aqui não é novidade. Antigamente a DJI lançava as novidades. Hoje, aqui pelo menos no Mini 3, ela copiou. Essa questão da câmera subir até em cima e descer até embaixo, nós já tínhamos aí há bastante tempo nos drones aí da Parro. Pra quem conhece aí, a linha Nafne sabe que é desse jeito. Essa questão da câmera virar ali um tipo um quarto eixo. Quem lançou foi a Altel. Há poucos tempos aí com Evo Light, que ainda eu não tenho aqui no canal, mas brevemente a gente vai tentar trazer ele pra vocês. Então, nada de novo. Então, a grande vantagem aqui do Mini 3 Pro para o Mavic Air 2, câmera. Primeiro detalhe. Outro detalhe. Aí é peso e tamanho. Aí depende do seu gosto. Certo? Mini 3 Pro. Não vem, não adianta. Aqui no Brasil, mini drone, não tem jeito. Tem que ser homologado. Tem que ser homologado. Tem que registrar na NAC, na Anatel, DSEA, fazer requisição. A lei é complicada. E eu já falo logo. Não adianta você falar que não precisa homologar. Vai precisar homologar sim. Então, nesse ponto aí, nenhum dos dois vai ter vantagem. Mas aqui tem a vantagem de ser um mini drone. Você transporta ele fácil. Pra qualquer lugar, você leva ele no bolso. E é um peso bem pequenininho, tá? Passa desapercebido nos lugares. Já se você quer aí um drone mais robusto, com um peso mais considerável, a ilha de Mavic Air 2, né? Tempo de voo, os dois, é bem próximo, tá? Mesmo que a gente vê ali que a empresa promete 34 minutos, mas se você adquirir aquela bateria plus, você vai ter até 47 minutos. Então, as diferenças, basicamente, são essas. Fora que o Mini 3 Pro, ele tem um alcance de 12 quilômetros, não é 18. O 18 quilômetros, que tá lá no site da DJI, é o... Como podemos dizer, vamos ver se você gosta daquele long range, a empresa fala que com essa bateria que eu tô aqui, essa normalzinha de 34 minutos, se tiver um dia sem vento, tranquilo, você vai 9 quilômetros com ele e volta. Autonomia de voo, de ir 9 quilômetros e voltar. Não é que ele vai até 18 quilômetros, o sinal dele, não. Ele é o sistema OcoSync 3.0, que promete até 12 quilômetros. Mas talvez ele chegue aí aos 18, né? Com a bateria plus, então você vai ao infinito e além, né? Com esse bichinho e volta, né? Muito top. Botão de liga e desliga aqui em cima. As hélices são bem maiores, né? O modo de abrir aqui é diferenciado, né? Normalmente, o de trás, que faz aquela volta assim, agora é o da frente aqui. Ele tem esse estilo aqui, sapo boi. Aqui atrás aqui, pra carregar, né? O plug USB. Aqui, ó, cartãozinho. SD pra você colocar. Vamos ver se a bateria tá aqui dentro aqui. É aquele mesmo... Ó, você tem que apertar atrás aqui, ó, pra tirar a capinha aqui. É, tá meio difícil aqui, galera. Deixa eu ver como é que faz pra abrir isso aqui. Ah, é, isso aqui não é uma capinha, tá? Igual no Mini 1, no Mini SE e no Mini 2. Ele é um conjunto completo. A bateria é grandona assim, ó, mas parece que ela é bem leve, essa bateria normal aqui. Porque, com certeza, eles fizeram esse tamanho para a bateria plus, tá? Essa aqui promete 34 minutos e a bateria plus promete aí 47 minutos. Ó, aqui assim, ó, como eu falei pra vocês, certificação FCC, que vocês podem ver bem grande. a certificação CE aqui na parte de cima. Vou tentar colocar algumas fotos pra vocês. Aqui é bem pequenininho. Então, ele é FCC e CE. Basta o país ali que você for ativar ele, como for ativar no Brasil, normalmente puxa FCC. Vamos botar a bateria aqui de volta aqui. O que mais a gente pode comentar sobre o drone? É, sensores de anticolisão, né? Igual o Mavic Air 2 e também o DJI Air 2S. Dois sensores grandão aqui na frente, mas é só a bola mesmo, porque a câmera é pequenininha. E, ao mesmo tempo, aqui, ó, na parte de trás, já colocou aqui os dois sensores traseiros. Caso você der uma ré, né? Então, sensores traseiros e frontais. Temos aqui dois sensores na parte de baixo também e dois sensores aqui que me aparentam ser infravermelhos pra posicionamento interno. O que eu não gostava muito do Mini 2 é que num voo mais baixo, em relação ali ao Mavic Air 2, o DJI Air 2S, ele não era tão estável. Talvez agora, com dois sensores óticos, ele vai ter uma questão de... uma medição melhor, né? Porque tem um cálculo todo aqui nesse processador desse drone que, com certeza, vai manter uma posição melhor num voo mais exploratório e eu tô torcendo muito pra isso. Que sinal ele tem? Câmera boa ele tem? Faltava aquele voo que eu gosto de fazer exploratório um pouquinho melhor. E acredito que vai ser. Bom, meus amigos, finalizando. Este daqui, ó, deixa eu colocar o outro stick aqui pra ficar aquela foto bonita no final, né? É o DJI Mini 3 Pro. Vou falar pra vocês, compensa? Vai depender do seu gosto, tá? Bem levinho o controle também, tá, galera? Gostei mesmo, igual o drone, ó. Vamos lá. É melhor que o DJI Air 2S? Já adianto que, na minha opinião, não é melhor que o Air 2S. Vou testar. Com certeza é melhor que o Mavic Air 2. Porque o Mini 2 a gente sabe que é melhor, né? Agora que o Mavic Air 2 é melhor. No Mavic Air 2 e no DJI Mini 3 Pro, que tá ali no mesmo preço, o que você vai decidir? Ah, eu quero um drone maior, mais robusto, ou um menorzinho. Certo? Essa vai ser a diferença. Um drone mais robusto, que suporta um pouquinho mais de vento, que é o Mavic Air 2. Acredito que suporta, né? Mesmo que eles tenham a mesma categoria, nível 5, mas ele vai suportar sim, com certeza é um drone mais robusto. Aqui tem uma esponjinha aqui, ó, pra proteger o drone. Aqui o gimbal do drone, né? Vamos tirar aqui. Um monte de plásticozinho, depois eu vou tirar depois. mas com certeza ele vai ser, acho que sim, melhor que o Mavic Air 2. Vai definir nessa questão de tamanho, câmera, sinal, tempo de voo com a bateria plus, ele é melhor que o Mavic Air 2. Não é melhor que o DJI Air 2S, na minha opinião. O preço tá bem próximo, então se você quer um drone profissional, vai de DJI Air 2S. Agora se você quer um drone top, pequenininho, na mão, olha aqui a escolha aqui, ó. E custo-benefício, acredito que a DJI vai manter aí o Mavic Air 2S, que é sensacional. Valeu, meus amigos! Forte abraço! Espero que vocês gostaram aí desse unboxing, com essa troca de informações aqui, as primeiras impressões, o que o drone tem de melhor, nós estamos apresentando aqui. Vocês vão ver aí vídeos completos aqui no canal sobre ele. Espero que vocês gostem bastante aqui do conteúdo que eu vou estar trazendo pra vocês aqui com o Mini 3 Pro. Quer comprar? Aqui no Brasil é o melhor preço com o Will Drones lá de São Paulo. Quer importar? Vou deixar o link aqui da Banggood quando surgir lá do AliExpress. Depois que eu tiver certeza lá que a loja é confiável e é de garantia. Valeu! Gostou do vídeo? Deixa o like aí e se inscreva aqui no canal Pavão Drones. Valeu, meus amigos! Forte abraço e vamos de Mini 3 Pro agora! Bora!